Faz um dia que ela não sai Agora que terminou, ninguém te segura Felicidade é ser livre, independência é liberdade E ela só quer paz, e ela só quer paz Oh, dona minha, eu quero te ver com ele Você pode dançar e curtir com a gente Oh, dona minha, eu quero te ver com ele Você pode dançar e curtir com a gente Bado grave, bate forte, agata quer jogar 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 Agora que terminou, ninguém te segura Felicidade é ser livre, independência é liberdade E ela só quer paz, e ela só quer paz Oh, dona minha, eu quero te ver com ele Você pode dançar e curtir com a gente Oh, dona minha, eu quero te ver com ele Você pode dançar e curtir com a gente Bado grave, bate forte, agata quer jogar 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 Bado grave, bate forte, agata quer jogar